Se a Pão fugir, o Geraldo saiu da prisão. Saiu da prisão? Vamos embora daqui, meu amor. Pelo amor de Deus, eu conheço o Geraldo. E se ele encontra a gente aqui, ele acaba com nós dois. Vamos embora. Espera aí. E o Instituto? Eu não posso deixar as crianças. Seu Deus dará. Depois você telefone e vê o que vai fazer. Vamos embora. Oi, loira. Cadê a Caipiroska, hein? Eu não faço a menor ideia. Ah, não faz, né? Tá bom, eu vou esperar. Vou sentar, velho. Não dá pra entender, né? Tá na cara, é um psicótico. Como é que pode estar solto na rua? Os dois estão cochichando, olha lá. Tenho certeza que estão falando da gente. É. A cara do piano lá deve saber onde é que a polaca tá. Tem certeza que ela sabe. Como é que é? Vai atender a gente aqui ou não vai? Eu sou um freguês como qualquer outro. Pois não? Não acostumou ainda, não? Me traz uma banquinha que eu tô com a boca seca. E pra senhora? Ah, eu não vou querer nada, não. Vou dar umas voltas pra ele. Com licença. Aqui, esse aqui, ó. Tem que esticar. Tá bom, desculpa. Não. Ah, agora que vai. É. Oi? Oi. Oi. Cadê o resto da turma? A Bruna e a Taboia foram na escola e a Lalesca tá fazendo lição. Ah, é? E ela tá aí na casa do tio Zé? Tá, sim, senhora. E ele tá aí também? Acabou de passar aqui perguntando pelo seu Ivan. Tá legal. Obrigada, hein? Tchau. De nada. Ah, errou, viu? Pô, você também, hein, Chico? Maria Carolina, onde é que você é a Maria Carolina? Calma, dona Paula. Ela tá na casa do tio Zé. Ai, ai, ai. A senhora mesma mandou a Carolina pra lá. Ai, tava tendo um sonho tão ruim. Diga pro Orlando pra tirar o carro da garagem que eu vou dar um pulo na Rua das Flores. Oi? O que você tá fazendo aqui? Vim visitar a minha filhada. Posso? Delisa, eu não sou nada de você. Claro que é, Carolina. Ô, meu amor. Você é a minha única e querida sobrinha. Sabe, a tia Elisa não teve filhos e aí se afeiçoou muito a você. Deixa eu fazer o dever, vai. Tem pensado muito na mamãe? Tá com saudades dela? Eu sei onde é que tá a tua mãe. Ela também tá morrendo de saudade de você. Você falou com ela? Falei. E ela quer que eu leve você pra ver ela. Ela disse isso? Disse. Vamos, Carolina. Vamos com a tia? Vamos, claro. Então, vamos. Vem. Ui! Aí, então, eu vou também ir, Cachinha. Vamos, tá certo. Onde é que você vai, Lalesca? Vem, minha mãe. Ai, anda, Vinhela. Vem. Vem, minha mãe. Vem. 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 Vem.